Fala galera, Joinville Games na área, meu nome é Thiago e hoje eu tô aqui pra fazer mais um daqueles vídeos de dicas pra vocês, certo? No vídeo anterior a gente fez um vídeo com a dica de como resgatar um código da PSN no site da Sony e hoje a dica vai ser pra concorrência, como resgatar um código da Xbox Live na Microsoft, certo? Então, vamos começar e tudo começa no pai de todos, como eu falei no vídeo anterior, no Google Então você vai chegar no Google basicamente e vai digitar Xbox, certo? Abaixo dessas promoções vai ter aqui o site oficial do Xbox É só clicar nele Você já vai ser direcionado pra loja do Xbox Aqui estão os produtos, aqui estão as propagandas, tudo certinho Você vai notar que no canto direito, superior direito, existe o botão entrar Clica no botão entrar Ele vai basicamente carregar a página de login Já temos um e-mail preparado aqui Certo? Pra fazer esse teste, então você vai colocar o seu e-mail da conta a qual você quer adicionar um crédito Certo? Vai clicar em próximo Vai aguardar um minutinho E aqui no campo senha, obviamente que eu não vou revelar novamente minha senha Não faz sentido, nem em nome da ciência Então você coloca a sua senha e clica em entrar Basicamente Aguarda um minutinho Ele voltou pra loja do Xbox, só que agora a diferença é que aqui no cantinho Ele reconheceu o perfil que a gente conectou Certo? Então você vai vir aqui no canto superior direito Vai clicar na sua imagem de perfil E vai clicar no penúltimo item Que seria resgatar código Clica em resgatar código Aguarda um segundinho Pra ele mostrar a tela de resgate de código Você pode ver que ele redirecionou pra um site da Microsoft aqui Pra você colocar o código, né? Então vamos lá começar a outra série Que é digitar um código da Xbox Live Porque tem apenas 25 dígitos pra você copiar Ao contrário da Sony que são apenas 12 dígitos Se já não me falha a memória Mas então vamos lá J, K, H J, J, J R, P, R, G, T Só mais 5, galera 4, 3 8, 2, D Ó, eu nem precisei clicar em nada E ele já Já entendeu que se trata de um código Eu nem precisei clicar em avançar Nem nada disso Ele já me redirecionou pra uma janela aqui Reconhecendo o código que eu digitei Vamos só aguardar um segundinho Ó Basicamente então Ele reconheceu do que se trata o código Nesse caso seria um teste de 14 dias da live Né Aí você só vem até aqui na parte de baixo E dá um confirmar Aguarda um segundinho E aqui diz ó Você já possui uma assinatura gold Dê esta assinatura gold para um amigo E mostra a ele o que ele está perdendo Basicamente Ele reconheceu que se trata de 14 dias de teste Mas como esse perfil já tem uma live gold Ele simplesmente não confirmou Mas quando você resgatar qualquer código na sua casa Ele vai reconhecer do que se trata esse código Você vai confirmar E tá feito O crédito ou a assinatura Vai estar adicionado a sua conta Beleza galera? É simples assim É o passo a passo tranquilo Muito parecido com o resgate de código da PSN E seria basicamente isso Se você tiver qualquer dúvida Pode comentar no vídeo Comentar no nosso blog Chamar a gente no Facebook E se o vídeo foi útil para você Deixe seu like E aproveita E se inscreva no nosso canal Se você ainda não é inscrito Beleza? Valeu galera Obrigado por ter assistido E até a próxima Falou!